Fala galerinha do canal, tudo bom com vocês? Eu tô aqui simplesmente pra falar Lascou! Não sei se vocês aí acompanham televisão, acompanham jornal, alguma coisa Mas se você não acompanha TV, não acompanha jornal, você mexe no celular, né? Com certeza você tá sabendo que tem a caceta de um bocado de ovni Que tá vindo pro nosso mundo Eu sempre falo, quando eu falo, ninguém acredita Já faz três anos já que eu faço vídeo aqui falando, que eu sempre falo Alegria de pobre Dura pouco! Ah, pra todo mundo aí, ó, vai 2022, acaba logo 2022 2022 tem que acabar, porque ninguém aguenta mais 2022 2023, tudo vai melhorar Pronto, o ano vira 2023, o quê? OVNI Pra quem não sabe o que é OVNI, é simplesmente extraterrestre Eu vou botar aqui agora na tela aqui pra vocês Alguma reportagem, alguma coisa aí que apareceu na internet aí, né? Falando sobre os OVNI, algumas imagens vistas Aí com certeza vai ter gente aí que vai botar nos comentários É, Vitor, mas tu tá com medo disso, é? Tome, velho, é claro que eu tô com medo, né, meu irmão? Uma miséria de um objeto voador lá vindo lá da casa do cacete De Marte, de Júpiter, furico da mãe dele Ninguém sabe nem de onde vem, do nada vem sobrevoando aqui Claro que eu vou ficar com medo Aí tem gente que fala Não, mas é só a gente que vive na Terra Ninguém mais existe Tu cacete, tu acha, né? Tu acha que é assim, né? A Terra O Universo A Via Láctea O cara de planeta no meio do mundo Só vai existir ser vivo no da gente Só vai existir a gente na... Na... No planeta, né? Só vai ter a gente ser vivo no mundo Você é um merda que você acha aí? Preocupado pra cacete, gente, eu sei que eu tô muito preocupado, velho Menos mal, né, que se o OVNI chegar aqui na Terra e destruir tudo Pelo menos eu não vou ter que pagar minhas dívidas Fala assim brincando, mas eu realmente tô muito preocupado Eu tô preocupado, pô Só que até agora a galera tá conseguindo abater, sabe? Passa o OVNI voando Aí a galera pega e pá Solta o bombão aí Pá, destrói o OVNI Mas uma hora vai ter um OVNI que vai conseguir parar aqui Ele vai conseguir pousar a nave dele É aí que a merda vai tá feita Aí eu quero ver o que é que vai acontecer Se eu tiver sentado na sala, se de televisão ia aparecer aquela musiquinha lá do plantão Pronto, pronto Se aparecer essa música aí eu já falo Vamos todo mundo se lascar hoje A gente tem que se acostumar que nada fica bom pra sempre Carnaval chegou, todo mundo alegre, ó Aí do nada óbvio E olha que a gente não tá nem março É fevereiro ainda Daqui pra dezembro vai ter chupa cabra, pé grande, lobisomem Agora você aí que tá falando aí nos comentários Que não tem medo É que eu não tenho medo disso não Só um objeto voador A gente não sabe nem o que é que tem O povo imagina a coisa demais Cala a boca, tu não pode ver uma barata que tu grita Agora uma coisa que eu sou encabulado É porque a galera abate a nave, né Mas não é pra bater não, meu irmão Tem que deixar a nave pousar A galera também não sabe trabalhar, meu irmão A galera tem que me contratar Se eu trabalhasse pra caceta lá da NASA Meu irmão, eu falava Negão, fica calmo Não senhor, nós temos que abater a nave e a nave vai pousar Meu irmão, fica calmo aí, deixa a nave pousar Mas senhor, se pousar vai dar medo Meu irmão, cala a boca aí Eu deixava a nave pousar Quando a nave pousasse Eu ia lá pra abrir Chegava lá com um bocado de pistola Bora, meu irmão Abra a nave aí, dois Pra ver o que é que tinha dentro Qual é a graça da pessoa jogar uma bomba no OVNI lá E nem saber o que é que tem dentro Não tem graça nenhuma Se perguntar pra galera lá que abateu a nave lá E aí, o que foi que vocês abateram? Nem ele sabe dizer o que abateu Porque ninguém sabe o que é que tem dentro Isso é o que eu acho, né Vai que ele sabe o que é que tem dentro Mas não quer falar pra gente Agora eu tenho muito medo, galera Eu tenho muito medo Porque dentro daquele negócio pode estar qualquer coisa Porque muita gente imagina que um extraterrestre é assim Só que ninguém nunca viu um extraterrestre Então a gente não sabe como é que é essa miséria Já pensou? O cara chega lá Bora, abre a nave Abre a nave Quando abre a nave é Michael Jackson Uau Tô dizendo a você Pode ter de tudo naquela nave Agora eu juro a você Se eu ver uma nave espacial Pousando aqui no meu quintal Meu irmão Eu vou chegar nela Chega assim Abre a porta aí pra trocar uma ideia contigo aí Vou ver se é gente boa E aí, beleza? Ó, tu quer fazer o que aqui no mundo da gente? Aí ele vai falar na língua dele, né? Aí eu vou falar na minha língua Tô ligado, negão Não tinha de merda nenhuma do que tu falou Mas vê só Tu é gente boa mesmo Porque aqui no mundo que eu tô Tá uma merda acontecendo É assalto todo dia É muita, muita merda E aí, tu quer me levar pro teu planeta, não? E o GTH for um carinha muito chique boa Eu posso fazer amizade com ele E visitar lá, né? Uma viagem de graça Não preciso nem pagar Uber E galera, a reportagem aqui, ó Que abateira aqui a nave Abateira aqui Abateira aqui Abateira aqui Toda tu, meu irmão A nave tá passando aqui, ó No céu A galera já veio logo Já pega o canhão e É tiro, porrada e bomba Agora esse negócio de GTH Mexe muito com a minha cabeça, velho Chega eu fico nervoso Fico maluco, velho Porque isso mexe muito com a minha cabeça Porque o quê? A gente sabe No fundo a gente sabe Que a gente não tá sozinho no planeta Não é possível a gente tá sozinho Se você pensa assim Você tem uma cabeça muito pequena Quando eu era pequeno Tinha nove anos de idade Eu pensava que em Marte Era o mundo da gente No reverso Eu achava que todas as pessoas Que existiam na Terra Existiam em Marte Só que cada um tinha uma vida diferente E um nome diferente Aí foi assim que o manhã Queria me internar Achando que eu era doido Mexe muito com a minha cabeça Porque sempre tem a aparição de OVNI E ninguém sabe o que é que tem dentro Pra começar A nave é tipo isso aqui, ó Parece isso aqui, ó Ó, se você já pesquisou aí Parece isso aqui, a navezinha, ó Não é nem um avião, nem nada É tipo assim Aí ela vai pousar, ó Pou, 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 pou Pousou Aí o que a pessoa faz Nesse exato momento Manda três caras aí lá Tudo armado Com bazuca Primeiro movimento diferente, ó Estoura a bazuca Pronto, aí acabou Mas tem que ir lá assim, ó Pá, 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 pá Aí toque, toque quem é, né Toque, toque quem é Aí a nave vai abrir Quando a nave abrir Se você ver que o carinha É gente boa Só quer conhecer o planeta da gente Aí bate um papo Joga ele na cadeia Faz um bocado e pergunta a ele Mas se você ver que o cara tá Que é um bagulho muito, muito louco Mete o bazuca Tô falando A galera tem que me contratar, meu irmão A galera tem que me contratar Primeira nave que eu vi Se eu Me cagava na hora A galera, meu irmão O vídeo de hoje foi sempre isso aí Eu tive que fazer um vídeo falando sobre isso Porque eu estou muito agoniado Eu não posso tirar da minha rede social Que só tem coisa de ovni Ovni, 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 ovni Então você aí que acredita nisso Por favor Comenta nesse vídeo Pra eu não me sentir uma pessoa Sozinha Comenta aí Deixa o like nesse vídeo Manda pros teus amigos que tem medo disso aí Eu tenho curiosidade sobre isso Manda pra eles E manda pro teu pai e pra tua mãe Manda pra tua mãe só pra brincar Porque eu tenho certeza Que se tu mandar esse vídeo pra tua mãe Ela vai fazer assim Tá vendo, Bianca? Tá vendo, Bianca? Ovni está por aí no mundo Não vai sair pra rua hoje Eu mando esse vídeo pra galera aí Deixa o like Se inscreve no canal E beijo Meu Deus do céu, um ovni